Quero, Senhor, abraçar o teu corpo e me queimar com o teu calor Quero ir em nossos lábios e provar o teu sabor E pra sempre viver essa paixão caliente Quero ver sua mão deslizar no meu corpo de prazer Quero ver seu sorriso a cada amanhecer E dizer que esse amor tá cada vez mais lindo Quero sim ver a luz dos teus olhos te fazer muito feliz Matar os teus desejos, te dar o que sempre quis Ser pra sempre seu homem e você minha mulher Quero ganhar teus abraços e ter teus carinhos Ter a certeza de que não estou mais sozinho Quero acordar ao seu lado e sentir tua mão Tocar meu coração Quero ver sua mão deslizar no meu corpo de prazer Quero ver seu sorriso a cada amanhecer E dizer que esse amor tá cada vez mais lindo Quero sim ver a luz dos teus olhos te fazer muito feliz Matar os seus desejos, te dar o que sempre quis Senta sempre seu homem e você minha mulher Quero ganhar teus abraços e ter teus carinhos Ter a certeza de que não estou mais sozinho Quero acordar ao seu lado e sentir tua mão Tocar meu coração Tocar meu coração